Tapaura Azul, Tapaura Azul aqui com Fabiano Metal e hoje a gente vai fazer alguns clipes de show de rock usando as minhas músicas, Fabiano Metal. Então vamos lá para ver qual é a desse jogo aqui, Rock Concert. Olha, eu posso escolher o carro? Agora tem que ficar claro para poder enxergar isso aqui, não estou muito escuro. A gente está tudo parado aí. Oi gente, eu sou Fabiano Metal. Ah, eu sou Fabiano Metal. Escolhi a guitarra parecida com a minha. É, a minha é preta. Ave Maria. É, tem que ser essa aqui. A minha é parecida com essa, só que é preta. Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu descobrir aqui. Ah, aqui é o camarinha. Olha só o propaganda aí, Coca-Cola. Olha, estou indo para o palco. Olha, tem que ser aqui. Unus. Musicians. Estão dançando por que música, hein, gente? Eu tenho que tocar a partilha aqui, ó. Eu vou tocar hoje. Vou tocar hoje aqui para vocês, três músicas minhas. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem das minhas músicas. E se não gostarem, então por aí, são minhas mesmo? Vamos nessa. Vamos começar a tocar. Atenção. Vamos nessa. Vamos lá. 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 Vamos lá.